Boa tarde, então, a todos, pessoal. Agradeço a presença de todos, a participação de todos. Vou dar início aqui ao nosso webinar. Meu nome é Roberta, eu sou Product Owner dos Suprimentos Logics. Eu vou estar agora aqui falando um pouquinho para vocês sobre o e-cotação, o canal de cotação de compras online. Eu vou falar um pouquinho aqui no começo, vou passar a palavra também para o Rodrigo, para a Ana e para a Tati, que trabalham ali com a gente no Dev Team. Vamos fazer um jogalzinho aí e mostrar tudo para vocês no nosso portal. Então, vamos lá. Roberta, não estou te ouvindo. Voltou? Agora sim. Som ativado. Até onde vocês ouviram? Nada. A apresentação no começo. Ah, voltou. Tá bom. Vou falar um pouquinho sobre o e-cotação, então, hoje é tarde, pessoal. Vou passar depois ali para o Dev Team também, a Tati, a Ana e o Rodrigo. Vamos explicar para vocês aí sobre o nosso portal de cotações online. Vou falar, então, a agenda aqui do evento. Primeiramente, sobre a concepção do produto, o que é o e-cotação. Vamos fazer uma demonstração, né? E, no final, vamos falar um pouquinho do nosso canal de comunicação aí, o ComunicaCompras, que muitos de vocês talvez já estão recebendo os comunicados ali com uma frequência. Obrigada. Então, de onde surgiu a necessidade? A gente fez um trabalho de entrevistas com alguns clientes do Logix, com até o intuito de ver como é que estava o uso das funcionalidades do sistema no dia a dia, né? Como é que estava sendo esse uso. E o que a gente descobriu nessas entrevistas? É, que as cotações de compra, elas eram registradas no Logix, elas não eram todas registradas no Logix. Basicamente, a cotação vencedora. E toda negociação acontecia por fora. Então, não ficava aquele histórico da negociação no produto, no RP, né? A gente tinha necessidade e enxergava essa necessidade dos clientes, que a gente enxergou, de liberar o comprador para atividades mais estratégicas e não ficar lançando cotações avulsas e um trabalho manual. E o que a gente buscava, então? O que a gente notou que precisava? Fazer uma modernização de toda essa jornada de compras. Porque o motivo de não estar sendo usado a negociação full ali no sistema é porque não estava prático. Enfim, a gente identificou essa necessidade. E o que a gente procurou buscar também? Essa melhor conexão entre o comprador e o fornecedor. Como que foi a concepção, então? A gente fez um processo de Leanception. O que é o Leanception? Nada mais é do que um workshop colaborativo. Todo mundo participa mesmo. Todo mundo, equipe, né? Toda a squad ali, como a gente chama internamente. Clientes também participaram, que usam o produto hoje, né? E clientes compradores mesmo. Ou quem está no dia a dia e sabe da jornada do compras no dia após dia mesmo. Então, nesse workshop é alinhado e definido os objetivos de acordo com as necessidades e o escopo do produto final. O que precisa para atender as necessidades. Então, aqui tem um gráfico que mostra bem como é que é o Leanception. A gente analisa os dados, conforme a entrevista que faz com os clientes. A gente aprende com esses dados. Surgem as ideias. A gente constrói. E a gente trabalha com MVPs, os produtos mínimos viáveis. Para quê? Para ir medindo com os clientes, com quem vai usar e dando feedback para a gente. Se está indo no caminho certo. Se não está esses mínimos produtos viáveis, como o nome diz, são produtos que já são usáveis. São produtos que são já interessantes e conseguem ser usados. O legal disso é que não se fica como era o desenvolvimento anos atrás. Que a gente fica desenvolvendo anos para depois entregar um produto para o cliente final. e acaba depois tendo feedback e vendo, não, não era por esse caminho, era por esse caminho aqui que a gente precisava. Com essas entregas em pacotes, a gente consegue já ir medindo e até pegando feedback, que é já o que está acontecendo, vou falar um pouquinho para vocês depois, e evoluindo até as entregas já realizadas. Então, o que é? Ele é um portal web integrado com o produto Logix, onde os fornecedores realizam as cotações de compra de forma online. Os fornecedores, né? A visão de produto do e-cotação. Então, para compradores e vendedores cuja comunicação é descentralizada, o e-cotação é o portal de cotações online que libera o comprador para executar tarefas mais estratégicas. E viabiliza por uma comunicação, por um canal único, a gente quer buscar muito isso, está buscando já esse canal único, né? Entre comprador e fornecedor, com maior alcance de fornecedores. Diferentemente da forma atual de negociação, que é por telefone, e-mail, aplicativos de mensagem, o nosso produto integra de forma online as cotações com RP Logix, otimizando processos de compras. O fatiamento das entregas. Então, nesse Lean 7, o que eu comentei com vocês, esse workshop colaborativo que a gente fez, como tem a participação de clientes no processo, com necessidades diferentes, segmentos, tamanhos diferentes, para ter várias visões, a gente pega com o próprio cliente, o que é importante ter, não pode deixar de ter, em cada pequena entrega, em cada entrega que vai sendo realizada. E da mesma forma, em cada entrega que vai sendo realizada, a gente precisa também daquele fator UAU. O que que... Não, isso daqui é legal. Na primeira entrega, ah, isso daqui vamos deixar para a segunda, para a terceira, mas cada entregável, tendo ali o essencial e também a cereja do bolo, como a gente chama, né? O que traz valor também. Então, ali é uma ilustração, mas eu vou mostrar aqui para vocês. O que que já está disponível nessa primeira entrega do e-cotação? O comprador, né? No lado esquerdo, eu tenho aqui o comprador, que opera ali no Logix. E no lado direito, eu tenho o vendedor, que é quem realmente vai ser o usuário do e-cotação, né? Os fornecedores de vocês, clientes. O comprador, ele escolhe as ordens de compra para envio da coleta. Ele notifica, envia um link solicitando a coleta aos fornecedores. A gente vai mostrar na prática depois para vocês ali, que não foge muito do dia a dia já do comprador, de emissão de coleta lá no SUP 21007, mas o pessoal vai mostrar certinho na prática. Ele recebe as cotações no Logix? Sim, lá na tela de cotações, a ordem de compra. Ele vai receber automaticamente. O vendedor, lá no e-cotação, no portal, a gente também vai mostrar. Ele consegue consultar as ordens de compra pendentes de cotação, que o comprador disparou para eles. Responder a cotação solicitada, inserindo as informações comerciais. Informar o preço e... E pega, ou MVP também, que a gente já realizou. O comprador, então, do Logix, ele consegue reenviar a coleta de preços para uma segunda rodada de negociação, digamos assim, com o vendedor. Ele consegue fazer o follow-up para identificar as coletas que já foram respondidas. Ele consegue ter o controle da situação da cotação, até para saber se está pendente, se não está, conseguir cobrar dos fornecedores porque não responderam ainda. E o vendedor, lá no e-cotação, informar descontos e acréscimos em uma cotação, frete e declinar de uma cotação. Informar para os clientes, vocês, não, esse material não vou conseguir no momento, declinar daquela cotação e o comprador não ficar esperando. Você já tem um feedback que não vai conseguir cotar. E o que vem por aí? Então, uma terceira entrega que a gente já vem trabalhando porque são entregas contínuas. A gente já está... O cliente piloto já virou, já está em GoLive, vou falar ali um pouquinho depois. Mas a gente continua trabalhando nas próximas entregas, até porque, como a gente comentou, como eu comentei, é o nosso canal... A gente busca que seja o canal único de comunicação. A gente almeja trazer bastante coisa para o e-cotação. A terceira entrega. O comprador, ele conseguiu retornar as observações enviadas pelo fornecedor numa espécie, digamos assim, conseguir devolver. Então, o vendedor declinou, mandou uma observação para o comprador e ele conseguiu também fazer uma tréplica, digamos assim, mandar uma mensagem para ele. O comprador conseguiu consultar os impostos, IPI, CMS, CMS, ST, na cotação. Nessa terceira entrega, a gente almeja também o e-cotação, conseguir adicionar observações na cotação, anexos na cotação e mandar para o IRP junto com a cotação. Consultar o e-cotação por produto, dar uma visão já para o vendedor. Ele permite estabelecer termos gerais para o fornecedor, congelar ou sugerir os termos gerais. Uma quarta entrega também que a gente já tem prevista, mapeada nesse primeiro link inception que a gente fez. O comprador, ele conseguiu enviar o pedido de compra para a aceite do fornecedor. Ele conseguiu realizar as notificações gerais para os fornecedores. O vendedor conseguiu receber o pedido no e-cotação. Ele tem a opção para recuperar o link. Ele fazer aceite ou recusa desse pedido no portal. Ele declinar permanentemente de uma cotação. Diferente daquela que já existe hoje, já está disponível, que ele declina temporariamente. Ele consegue declinar permanentemente. Para o comprador saber que aquele tipo de pedido que ele não fornece, não adianta mandar novas cotações, por exemplo. E no primeiro acesso ao link, retornar a DRP status de lido entregue. Eu acabei de lembrar que eu não falei no começo, mas todas as perguntas, dúvidas que vocês tiverem, podem já ir mandando ali no chat, pessoal. Não sei se vocês já participaram de outros webinars, mas assim, a qualquer momento podem ir mandando, porque o pessoal já vai tentando responder ali as dúvidas ou questionamentos durante, tá? Depois eu vou passar a palavra para a próxima pessoa também. Vou ajudar a responder ali no chat. Então, a gente vai tentando responder. O que não conseguir responder durante, depois a gente também responde por e-mail para vocês, tá? Então, o chat ali é aberto para vocês. Fiquem à vontade. Tem o bate-papo, né? Que dá para trocar, mas perguntas, vocês têm uma das perguntas que... Então, o projeto é o nosso portal para a nuvem. Primeiro, a gente esforça os pré-estrutura. A gente quer... A gente quer... A gente quer... para ele conseguir fazer a cotação. O que eu estou na casa é ter essa questão de cuidar do cliente. Então, a gente decidiu não ser agora eu vou passar como está bem rápido claro que tínhamos altas expectativas, mas até surpreendente, foi som desativado. Outro elemento, com toda certeza, isso vai alavancar o retorno das cotações, pois em outros portais mais lentos ou complexos, numa situação onde existia vários itens para preencher, um por um é um problema, pois é preciso esperar quase um minuto por item. Então, eles fizeram a virada de um outro portal, realmente deixaram de usar e passaram a usar o e-cotação e os fornecedores acabam fazendo seus comparativos. Eram o feedback do nosso ação bem positivos. O próprio cliente também deu alguns depoimentos, mas eu achei legal ter a visão do fornecedor, que é o persona que vai agora. Agora sim eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Rodrigo. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Aquela perguntinha, né, de sempre, né, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Som ativado. Home office é assim, né, barulho no fundo, é perguntar se a tela está sendo exibida, né, então faz parte, tá, gente? Diante dessa introdução, né, que a Roberta fez, né, e também das plantagens, né, que a Roberta nos passou aqui, né, eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando, né, se o e-cotação ele é SAS, né, o que seria o SAS, né? O SAS é um serviço que fica na nuvem, né, então ele fica num servidor acoplado na nuvem, né, ele não trabalha da forma como o próprio Logix trabalha, né, ou seja, né, o premise, né, então o cliente em se ele não fica, então, dando suporte ou gerindo a própria aplicação dentro do seu servidor, né, então ele acaba, então, suprindo só a necessidade realmente de negócio dele, né, deixando que a gente cuide dessa parte do e-cotação em si, né, então ali a gente vai trabalhar toda a parte de evolução, escabilidade, segurança, né, da aplicação, né, mas com certeza, né, por ser uma única aplicação, né, e o Logix, né, atender a vários clientes, eu acredito que a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é, como é que uma e-cotação se comunica, então, com o meu back-end, né, ou seja, né, com o meu servidor, né, eu sendo um cliente Logix. O Atotus, né, possui uma plataforma, a plataforma Mingo, tá, e essa plataforma, ela tem o objetivo de trazer três pontos importantes pra nós, tá, é uma delas é a parte de autenticação, então, o e-cotação, ele possui uma tela de login, né, nessa tela de login ali, vai ser o próprio fornecedor, né, aí você também pode perguntar pra mim, né, Rodrigo, mas o fornecedor não tem um usuário no Logix, né, o fornecedor, ele não possui um usuário no Logix, né, então, a gente também trabalhou em cima de uma forma de autenticar esse fornecedor. Como é que a gente faz esse tipo de autenticação? No próprio Logix, nós estamos trabalhando com o RFI, né, que é Request for Information, e pelo processamento do 21007, né, o sub-21007, até a Tati ali, ela vai mostrar depois pra gente, por lá nós geramos, então, toda a parte de coleta de preço, solicitação, e ali a gente faz o envio do e-mail para os fornecedores que precisam fazer essa, responder essas coletas. E nesse processamento, ele fazer esse processamento, ele vai enviar, então, vai gerar, na verdade, um token de acesso. Esse token de acesso, com o código do fornecedor, vai dar acesso a ele ao portal, tá? E aí, lá dentro dessa tela do login, do recotação, ele também vai possuir lá um ambiente pra ele poder sinalizar realmente a qual logix, né, qual cliente, ele precisa, então, fazer o acesso, tá? A gente vai mostrar um pouquinho mais à frente essa questão ali do, na forma de acesso, mas é só pra gente entender, então, que a plataforma Mingle, né, ela tem, então, esse objetivo, essa parte de autenticação, tá? Outro requisito que a plataforma Mingle nos dá é a parte de segurança do servidor. Por quê, né? Porque se você precisa, então, se conectar com uma aplicação web, né, que ela vai estar fora da sua plataforma de segurança, né, você precisa expor, então, o serviço REST lá no teu app server.mini, né, e você vai precisar expor ali a tua regra do negócio, expor, né, a parte de APIs, que é o que faz a integração, então, com os sistemas externos, né? Então, o Mingle, ele vai trabalhar pra você também essa questão da segurança do servidor, né? Então, em vez de você só expor um hostname com uma porta para a web, na verdade, você expõe isso apenas para a plataforma Mingle, né, e isso faz com que toda a tua segurança, né, ela ainda fique por dentro da TOX, né, ou seja, né, você não vai expor isso, é, e você só faz o link com a plataforma Mingle, né, com o teu hostname lá e porta, e aí sim você cria uma conexão segura entre essas duas pontas, tá? E aí, o último ponto importante que o Mingle nos dá, né, e aí por isso que fez todo sentido a gente trazer também a aplicação no modo SaaS, né, é que ela também consegue gerir essa questão de redirecionamento das requisições web para o servidor, né, justamente por quê, né? Porque o em si, né, ele vai estar, como a Roberta comentou, né, então por ali, né, a gente vai conseguir, então, saber para qual logics nós vamos poder, então, fazer esse envio. Então, quando o fornecedor fazer o login, ele vai redirecionar, né, o Mingle vai redirecionar, então, as requisições para aquele logics que o fornecedor está tentando acessar lá, né, aí ele trabalha, então, com a regra de negócio que possui no próprio RP, né, então a gente não podia deixar de lado, né, criar uma aplicação web, uma aplicação SaaS e tudo mais e perder também toda essa parte de regra de negócio que o nosso módulo de compras, ele nos permite, né, a usar, tá? Então, assim, resumindo, né, o Recuritação está na nuvem, né, é uma aplicação para todo mundo poder utilizar, a partir dele, para fazer a conexão com o logics, né, que você possui dentro do servidor da sua empresa, né, nós temos então a plataforma Mingo, tá, da TOTOS, que vai fazer, vai gerir essa parte de redirecionamento e segurança, é, pro logics do servidor, tá ok? Então, algumas outras coisas que a gente vai trabalhar em cima do, das configurações aqui, é a configuração do serviço REST, né, que nós temos que ter dentro do app server.in, né, eu acredito que alguns clientes que já trabalham também com essa parte de serviço REST, alguns possuem até outros aplicativos, são também que se conectam com o logics, então é uma configuração que ela não é novidade, né, essa parte de conexão através de APIs, tá? E uma que é pré-requisito também, o próprio TOTOS Mingo, né, ela acaba sendo pré-requisito para poder solicitar qual que é o seu ambiente, né, de acesso, tá? E aí, por fim, né, a gente vai mostrar aqui, então, dois parâmetros, né, que eles acabam sendo pré-requisito para que você possa, então, fazer o uso ali do e-cotação, tá? Então, rapidamente, né, eu quero mostrar aqui a nossa documentação, tá? No TDN tem a documentação e bacana que nós fizemos uma documentação aqui que ela traz uma visão geral do que é o e-cotação, né, explica o porquê ele é um modelo SAS, tá? E aí, logo em seguida, nós temos, então, três visões, né, porque realmente faz sentido, né, nós temos a parte de parametrizações e pré-requisito, tá? A parte de visão do comprador e a parte de visão do fornecedor, então, fica bem específico, né, quando você precisar tirar alguma dúvida, né, você entrar realmente naquela página que você precisa, tá? Na página aqui do pré-requisito, então, a gente possui um passo a passo muito simples, tá? Então, assim, se nós fazer comparação com outras integrações, né, que já temos, né, tivemos na parte de compras aqui, a gente vai perceber que, comparando, né, a parte de configurações e o ganho que essa aplicação nos dá, né, é um pré-requisito de configurações muito básico, né, que a gente precisa, tá? Então, assim, o primeiro, primeira configuração, na verdade, na verdade, é um pré-requisito, né, que a revise mínima que nós temos já expedido para poder utilizar o próprio recotação, né, seria, tá certo? Aí, a primeira situação que você precisa configurar, né, caso você ainda não tenha, né, esse tipo de configuração, né, é a parte do serviço hash, tá? Qual é esse serviço hash, né? Aqui na documentação, nós temos um link redirecionando para o TDN do framework, tá, que mostra certinho o passo a passo desse tipo de configuração, tá? Mas, no final das contas, ele vai gerir para você, então, lá no pappserver.in, né, algumas seções, né, que fazem esse tipo de configuração, é, para habilitar o serviço hash, tá ok? Quando você fazer esse tipo de configuração aqui, você vai habilitar, então, um servidor e uma porta, né, para que você possa receber requisições externas, né? Tem cliente, né, inclusive o cliente do piloto ali, ele tem um hostname e ele tem lá também, a parte de trabalho é com certificado HTTPS, né? E aí, na documentação também, nós comentamos aqui, que se você trabalha com esse tipo de certificado, antes de solicitar ali o Alias, o Mingo, que nós vamos ver em seguida, você pode acessar o site Shopper, né? E esse site Shopper aqui, você pode verificar se o teu certificado, se o teu certificado, né, ele está válido, porque quando você solicitar ali o teu Mingo, o teu Alias, para poder fazer o acesso ao ambiente, eles vão fazer o teste para verificar se o teu certificado está válido. Então, basicamente, aqui você pode colocar o teu hostname, né, vou colocar aqui só o do e-cotação. E aí, você valida essa informação e aí, se realmente tiver válido, né, o teu certificado, né, ele vai mostrar que está tudo ok, né? E aí, a gente vai conseguir prosseguir aqui sem nenhum problema, tá? Então, quando você faz esse tipo de validação aqui, você também já verifica se o teu servidor aí está realmente já funcionando, ele já está sendo visível, né? Então, com base nisso aqui, você vai solicitar um Alias lá no portal do Mingo, tá? Que já é o próximo ponto da nossa documentação aqui, tá? O ambiente de solicitar, o ambiente de acesso no Alias Mingo, tá? Então, como eu comentei, né, o Mingo é uma plataforma da Potos, tá? Então, ele tem uma landing page aqui que explica mais ou menos como é que funciona e aí eu tenho a opção aqui para ter acesso ao Mingo, né, e solicitar o seu Alias, tá? Nessa questão aqui de solicitar o Alias, né, eu seleciono aqui no app, né, a gente pode perceber que já temos algumas aplicações aqui que utilizam a plataforma Mingo como redirecionamento e autenticação, tá certo? E nós temos aqui, então, a parte do E-Cotação, tá? Então, alguém, no caso da empresa, né, o pessoal de TI e tal, né, ele vai ter que fazer esse papel de solicitar esse Alias, tá? E aí, no final desse processo aqui, na verdade, ele gera um TIC gerido pelo Mingo que retorna para você, então, um código, né, especificando que aquele código dá acesso, então, ao teu ambiente que tem o serviço hash, tá? Então, basicamente, né, o que que eu preciso informar aqui, né? Eu vou informar aqui, eu vou usar o E-Cotação, tá certo? Eu vou informar aqui um e-mail, né, um e-mail que vai receber o retorno do Alias. O back-end, quando eu escolho uma E-Cotação como E-Cotação, ele dá específico ainda para o Logix, né? Então, ele já vem selecionado Logix, tá? E aí, tem uma situação importante aqui que vale frisar, que é a questão do cadastro de credenciais e autenticação. No início, eu comentei com vocês que o fornecedor, na verdade, não tem usuário, né, como nós temos hoje dentro do Logix, né? O fornecedor só tem um código de fornecedor lá, né? Só que, quando a gente acessa o E-Cotação, nós precisamos fazer esse tipo de autenticação, tá? Só que essa parte de serviço hash, ela acaba sendo genérica para ambos, vários tipos de aplicações e integrações externas, tá certo? Na questão aqui do app server.ini, nós temos um parâmetro dentro da seção HTTP REST, que se chama security, tá? Esse parâmetro aqui, ele serve justamente para validar a autenticação do usuário que está tentando acessar o Logix por integrações externas, tá certo? Se você utiliza, se você já utiliza integrações, né, que utilizam esse tipo de parâmetro aqui, e o teu valor aqui tiver 1, ou seja, você está validando, né, o security, ou seja, validando em algum sistema externo que se comunica com o Logix. No domingo aqui, você precisa ser um usuário integrador, tá? Então, a gente denominou, então, usuário integrador. Esse usuário aqui é um usuário normal, pode ser uma padrinha log, ou você pode criar um usuário específico para a tua integração no teu Logix, na sistema, tá? Aí você só informa aqui qual que é o código desse usuário, no caso, né, a senha desse usuário, tá? Aí você salva essa informação na parte de endereço do servidor REST aqui. Você informa, então, teu hostname, ou teu IP, né, seguido da porta, e você dá um nome para esse servidor que você informou aqui, e você solicita, né? Quando você solicitar, né, essas informações, elas vão lá para o pessoal domingo, tá? E aí, eles vão gerir isso através de um ticket, que vão testar para ver se esse hostname que você informou aqui, ele está sendo válido, né, ele está sendo disponível, tá? E aí, essa informação sendo válida, eles vão retornar para vocês por e-mail, um alias, tá? Essa informação, o alias, ela vai servir justamente para o fornecedor poder fazer a conexão lá no e-cotação e ir até no alias daquele cliente, tá certo? Esse alias, quando você fazer receber essa informação, você processar o 21007, ele vai enviar um e-mail para os fornecedores, né, com os dados de acesso, então, nesses dados de acesso vai ter o código do fornecedor, vai ter aquele token, né, que seria como se fosse uma cem, para aquele fornecedor poder acessar, tá certo? E vai receber ali, não informar, assim, é, o parâmetro do minguares aqui, né, ele for realizar o preço, então, quando ele informar os dados aqui e ele tentar processar a solicitação de cotação, o bloco 21007 aqui no rodapé da página, ele já vai avisar que você não tem, então, lá na tua sessão do app REST, tá, o parâmetro minguares informado, então, por conta disso, nem compensa, então, fazer o envio de e-mail, porque vai sem essa informação e aí o fornecedor não vai conseguir fazer o acesso de configuração do app server.ini, ele, é basicamente isso que nós precisamos ter, tá? Caso você não utilize esse segundo, ou seja, autenticar o usuário que está vindo, tá? Você precisa, obrigatoriamente, na seção web service, tem um user ID com algum usuário default, tá? Porque daí ele vai validar esse usuário default aqui, tá? Então, se tiver o circuito igual a zero, né, ele vai validar o user ID com o valor que tiver aqui, tá? Se tiver igual a um, ele vai validar, então, lá o usuário integrador, tá? Mas, obrigatoriamente, né, como faz parte de uma plataforma externa, a gente, quando solicitar o língua aqui, nós somos obrigados a passar esse usuário aqui, aí depois, durante as integrações, as configurações, aí fica mais fácil de gerir essa informação quando nós estamos trabalhando com as informações dentro do nosso servidor, tá certo? Na questão do do token que é preciso gerar, então, nós fizemos uma implementação ali para gerar um token, esse token também, ele expira, tá? Então, também existem os parâmetros de ambiente que nós precisamos setar, mas é só dois parâmetrozinhos, esses dois parâmetrozinhos, eles acabam ficando dentro do arquivo tots.profile.pro, tá? Esses dois parâmetros aqui seriam, então, um usuário integrador, então, poderia usar até o mesmo usuário que foi informado lá no, no, para solicitar o alias no mingle, tá? E aí você passa também um parâmetro do que seria a empresa. Então, o que é essa informação aqui? Essas aqui são as informações para que possa gerar, então, a referência daqueles, do token que vai ser gerado. Então, nós temos uma tabela, inclusive, que gera os dados para o RFI, né? Que é o request for information ali. Então, ele vai guardar esses dados e o user e o company seriam, então, os dados genéricos que a gente acaba utilizando aqui para poder gerar todos os tokens, né? Tá? Que vai ser enviado para o fornecedor. Então, resumindo, né? O app.server.wine, ele vai ter a configuração do serviço hash, na parte do web service vai ter o user ID e no tox.profile vai ter, então, esses dois parâmetros que seriam o logics user e o company, tá? Com os dados do usuário e uma empresa centralizadora, tá certo? Se a gente for ver na documentação, todas essas informações que eu passei aqui, elas estão sendo informadas aqui também, tá? Mesmo passo a passo que eu informei aqui, elas também foram informadas aqui, tá certo? Bem, fazendo toda essa parte de configuração aqui, né? Nós vamos, então, por fim, entrar no RP para poder, então, habilitar, então, a integração, tá? A integração em si, né? Ela é muito simples, tá? Mas o valor dela é muito alto, né? Pra gente poder utilizar, então, o e-cotação dentro do logics, né? Nós precisamos habilitar um parâmetro aqui global, né? No caso, no log 0087, utiliza o portal e-cotação. A partir do momento que nós habilitarmos esse parâmetro, né? Então, a gente consegue, então, fazer o processamento e todos os outros programas que gerem, né? As informações do e-cotação, você vai conseguir fazer o uso deles, tá? A partir do momento que não tiver habilitado, muitas funcionalidades vão parar de ser exibida ou não vão funcionar por conta do parâmetro que está desabilitado, tá? Então, o pré-requisito, né? Antes de iniciar, tem que habilitar o parâmetro global que utiliza o portal e-cotação, tá certo? Um segundo parâmetro que nós temos também referente à integração é referente ao próprio token, né? Lembra que me comentei que o token é enviado para o fornecedor e o fornecedor vai fazer o acesso através desse token. Então, como qualquer outro tipo de autenticação que você consegue fazer gerenciamento de senhas e tokens, né? Em seus sistemas, aqui também consegue, tá certo? E aí nós conseguimos, então, através desse parâmetro dizer a quantidade de dias que esse token pode ficar válido, né? Então, digamos aqui, no meu caso, né? Eu tenho aqui o parâmetro com 30 dias, né? Então, se eu gerar um token hoje, né? Eu vou processar o 21007 e esse fornecedor não tem nenhum token válido ainda, então ele vai gerar um novo token a partir de hoje, né? Então, daqui a 30 dias, né? Ele vai expirar esse token. Então, quando o fornecedor tentar acessar, né? No próximo dia, né? Depois dos 30 dias, ele vai dar um erro lá no portal, ele não vai conseguir acessar até porque o token ele expirou. Aí é preciso, então, gerar um novo token, tá certo? Então, na parte de parâmetros e configurações, né? É bem tranquilo, tá? A gente não tem, né? Como comentar, é mais simples, né? Essa parte de parâmetros e configurações, né? A gente for comparar com outras integrações que já fizeram no passado, tá certo? E da minha parte era isso aqui, tá? Eu vou passar a vez aqui, então, para a Tati, e a Tati vai entrar agora um pouco mais na questão de negócio, né? Exibindo ali a parte do Logix, como é que funciona para estartar as informações, tá? E aí, por diante, ali, a Ana ali faz a parte do fornecedor, tá certo? Só um pouquinho. Olá, pessoal. Então, eu sou a Tatiana e eu vou mostrar para vocês o que a gente já tem implementado no Logix, né? Do e-cotação, tá? É a parte da visão do comprador mesmo, né? Depois, como o Rodrigo falou, passa a bola para a Ana que vai demonstrar o portal, tá? Então, como está funcionando atualmente o fluxo, ele vai criar as solicitações de compra no Logix, ou responsável, para o SUP 21003, o SUP 0300 e por diante. Esse programa não mudou, não mudou nada, né? Continua da mesma forma, tá? Em seguida, o comprador vai disparar as solicitações de cotações aos fornecedores, né? Para isso, ele vai usar o SUP 21007. O SUP 21007 já é o programa atual do texto do Logix, ele já envia um e-mail atualmente. Então, a gente fez algumas modificações nele, para que ele envie um e-mail com os dados de acesso para os fornecedores, né? Então, ele até, a versão antiga dele no 4GL é o SUP 3500, zero, mas então, vocês vão ver que mudou muito, pouca coisa, tá? Aí, em seguida, ele tem o acompanhamento das solicitações, né? Que são enviadas pelos fornecedores. Para isso, a gente criou um programa novo, que é o 22112, que eu vou mostrar para vocês também, que é onde o comprador vai conseguir saber qual o status das solicitações que ele enviou para o e-cotação, para os fornecedores responder, tá? E, por fim, ele consegue visualizar as cotações que vieram do portal, que vieram do portal para o Logix, né? Pelos programas de designação já existentes, que é o SUP 22002, SUP 22086, onde atualmente ele digita, né? Digita as cotações que ele recebe por e-mail, WhatsApp, né? Ele, a diferença é que elas vão vir automática lá do portal e-cotação e ele vai usar esses programas para visualizar essas cotações. Então, eu vou acessar o Logix, vou sair da apresentação, tá? Então, acessei o Logix, o comprador, eu estou partindo aqui do pressuposto que eu já tenho algumas ordens de compras criadas, né? Então, que nem eu falei, estou no SUP 21007, tá? E aqui, os campos informativos continuam os mesmos, nada mudou nessa parte. O que mudou foi que a gente criou dois campos a mais aqui no final da tela, que é o campo realizar cotação via e-cotação, que é o indicativo que eu quero mandar as cotações para o portal, né? E não por e-mail, e a data limite retorno via e-cotação. Esse campo aqui é o indicativo para o fornecedor saber até quando ele quer que o comprador, que ele retorne essas cotações para o comprador, tá? Então, eu vou informar uma data e até essa data eu espero que ele me retorne essa cotação, né? Então, eu vou fazer um exemplo prático de disparo desses e-mails para os fornecedores, né? Vou, venho aqui, clicar no informar, tá? Empresa, computador, ele já traz, vou colocar só uma ordem, né? Aí, os demais campos, que nem falei, vou deixar tudo padrão, só vou vir aqui e informar, eu vou mandar para três fornecedores, então, vai ser o fornecedor 0441, o fornecedor Rodrigo Nack e o fornecedor Tatiana Nack, são os nomes esquisitos, porque são da nossa base de testes, né? Acho que normalmente é usado mais o CNPJ, né? Então, eu vou enviar essa ordem de conta para esses fornecedores fazerem a cotação via e-cotação. Vou clicar aqui em confirmar, tá? Aí, eu venho aqui para indicar que eu quero enviar para o portal, clico, quando eu clico nele, ele já habilita o campo data limite de retorno, então, eu vou colocar aqui 19 de 11 de 2020, uma semana, tá ótimo, né? Informei o que eu preciso, venho aqui em confirmar. E, em seguida, para ele disparar os e-mails, eu clico aqui em processar, tá? Confirmo. Então, nesse momento aqui, ele vê os fornecedores que eu informei, ele está enviando os e-mails para os fornecedores com os dados de acesso ao e-cotação, tá? Esses e-mails, eles ficam lá no cadastro do fornecedor, no BDP 10 mil, naquela tela de comunicação, tá? Então, ó, terminou o processamento, quer dizer que ele já enviou o e-mail. Então, para mostrar para vocês, eu peguei um desses fornecedores aqui e cadastrei o meu e-mail para poder mostrar o e-mail que o fornecedor recebe com os dados de acesso, tá? Então, eu vou vir aqui na minha caixa de entrada, ó, tem um e-mail aqui e vou clicar nele, né? Aí, aqui, esse é o e-mail que ele recebe na caixa, fornecedor no caso, né? Para mostrar melhor para vocês, eu fiz um print desse e-mail num doc aqui maiorzinho para poder comentar algumas coisas, tá? Então, aqui, esse e-mail aqui é o assunto e aqui é o texto. Essa parte que está em amarela, você consegue personalizar, porque aqui o assunto coleta de preços e cotação, tá? Aí, depois, o nome da empresa. Então, até essa parte, a empresa é fixa, sempre, mas até essa parte, se eu quiser colocar um outro assunto, eu consigo cadastrar e mudar esse assunto aqui. E essa parte do texto, do e-mail, também consigo personalizar, cadastrando um novo texto no SUP 2116, tá? Então, essa parte aqui, você pode colocar o texto que você quiser. O restante é fixo, então, é uma frasezinha padrão, né? Solicitamos a sua melhor cotação para o fornecimento dos materiais através do nosso portal e cotação até que eu comi, mas é até o dia 19 de 11 de 2020. Essa data, é aquela data limite que eu informei no, na tela do SUP 21007, que é até quando eu espero que ele me retorne essa cotação. Aí, aqui, o fornecedor vai ter os dados de acesso ao e-cotação. Então, vai ser o código do fornecedor, que é o mesmo código que eu já enviei lá no 21007, que vem do cadastro do fornecedor também, né? O token de acesso, que o Rodrigo já explicou para vocês, como funciona, e o ambiente é o Wailies Domingo, né? Tá? Aí, aqui, aqui é um print, não vai dar para clicar, mas aqui, ó, no e-mail, eu, o fornecedor, no caso, né? Clicaria aqui para acessar o e-cotação. Só que isso aqui é outra história, já, que a Ana vai mostrar para vocês depois, tá? Aí, voltando lá para o Logix, eu disparei, né? As solicitações de cotação, e agora, eu, comprador, eu preciso saber como é que estão essas solicitações. solicitações, né? Aqui, tá? Quem já respondeu, quem não respondeu, né? Para isso, a gente criou um novo programa, que é o SUP 2212, tá? Tá aqui a telinha dele. Aqui, antes de mostrar aqui esses exemplos que eu fiz no grid, eu só vou explicar para vocês quais situações, quais status de acer que a gente pode ter hoje no portal e a cotação. É esse campo de situação aqui, ó, que vocês estão vendo esses números, 4, 1, 2, tá? Eu só botei eles num print aqui também, também, para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, depois que eu disparei lá no 2107, as ordens por e-cotação, em que status essas ordens podem ficar no 2212, tá? Então, ela tem a situação 1, enviada para o fornecedor, ou seja, eu fui lá no 2107, eu disparei o processo, o fornecedor recebeu o e-mail com os dados de acesso, se ele acessar a cotação, está lá para ele fazer a cotação, só que ele ainda não fez, por algum motivo, ele não conseguiu me enviar esse orçamento, então, ela vai ficar com o número 1. O número 2, ela está cotada pelo fornecedor, ou seja, a gente fez todo esse processo, o fornecedor viu lá no e-cotação, foi lá, já fez um orçamento, já enviou, o logic já recebeu, quando ele recebe, ele fica com status 2, ou seja, foi cotada pelo fornecedor, tá? O número 3 foi declinada pelo fornecedor, então, da mesma forma, ele recebeu o e-mail com os dados de acesso, ele acessou o portal, ela estava lá, mas por algum motivo, ele não vai participar do orçamento dessa ordem, ele não vai cotar ela, tá? Então, ela vai ficar com esse status de número 3, tá? E daí, nós temos mais o número 4, que é designada no RP. Nesse caso, até a parte desse processo de coleta, já finalizou, porque aqui, por aqui, respondeu, já respondeu, porque nesse caso, o comprador já foi lá, já designei essa compra, e já dei continuidade no processo de compra dessa ordem, né? Mas, de qualquer forma, esse status, daí, ele está com o 4, que ela já foi designada, tá? E no 5, cancelada no RP. Aqui, né, obviamente, eu coloquei uma ordem de compra, por algum motivo, desisti dessa compra, então, eu, cancelando ela, ele me mostra o status de cancelada, tá? Então, voltando aqui para a tela, eu coloquei algumas ordens aqui, só para mostrar para vocês. Na verdade, aqui tem duas ordens, né, nessa tela, tá? É que, como ela mostra para o fornecedor, cada linha respectiva ao fornecedor, acaba ficando várias linhas no grid, tá? Então, eu tenho a ordem 5, 6, 4, 9, 5, essa ordem, justamente, eu já fiz o processo, eu mandei as cotações lá para os fornecedores, quem me retornou, me retornou, eu já escolhi o fornecedor vencedor, né, eu fiz a designação dela e veio continuar no processo. Então, para todos os fornecedores, ele acaba mostrando aqui que ela está designada, tá? Aí, eu tenho a outra ordem, 5, 6, 5, 0, 5, que está nesse processo de coleta ainda, tá? Então, eu enviei essa ordem aqui, só para falar para vocês, para quatro fornecedores, pedindo que ele coloque, faça um orçamento lá no E-Cotação. Foi para o Tatiana Anac, para o Rodrigo Anac, para o 0, 4, 4, 1 e para o número 1, só código bonito. Então, aqui, o fornecedor Tatiana Anac, ele está com o status situação igual a 1. Então, eu solicitei para ele a coleta, entendeu? Mas ele ainda não me retornou, está lá pendente do portal para ele ir lá e fazer esse orçamento, tá? Aí, eu tenho aqui, para o fornecedor Rodrigo Anac, um status igual a 2, dessa ordem de compra. Ah, o Rodrigo foi lá no portal, ele já recebeu o e-mail, né? E aí, ele conseguiu lá no portal, colocou a cotação, o portal e a cotação já enviou para o Logix, e eu estou com a cotação aqui no Logix para a consulta, então, ele fica com status 2, tá? O terceiro é o 0, 4, 4, 1, está com situação 1 aqui, igual o Tatiana Anac, ou seja, ele não retornou, está lá pendente para ele me retornar. E o último aqui, para o fornecedor 1, ele está com status 3, ou seja, ele recebeu lá no portal a ordem de compra para cotar, só que chegando lá, ao invés de fazer a cotação, ele declinou dessa cotação por algum motivo, ele não vai participar desse processo de compra, tá? Então, essa ordem aqui no 22, 112, ela fica com status igual a 3, que ela foi declinada. Aí, eu quero saber, mas por que ele declinou? Eu venho aqui com o botão direito, né, e eu tenho a opção aqui, motivo do declínio, tá? Então, eu clico nela, e daí eu consigo visualizar o que o fornecedor respondeu lá no portal para ter declinado nela. Então, aqui ele escreveu, não temos este item disponível no momento. Ah, tá, entendi, por isso ele não está participando desse processo, tá? Então, é isso. Aí, essas são as situações. Aqui no portal da, desculpa, no 22, 112, eu tenho também, né, entre os campos de fornecedor, documento, descrição do item, a data de emissão da coleta que eu enviei, a data limite para ele retornar, né, a proposta, né, e a data de retorno do fornecedor. Esses que estão em branco, obviamente, o fornecedor não respondeu ainda, né, por isso que a data está em branco, tá? Dito isso, aqui no 22, 112, também tem alguns botões na barra de ferramentas que a gente criou para facilitar esse acompanhamento pelo comprador, tá? Então, nós temos aqui o Manute, cotação. Esse botão aqui é um atalho para o 22,086. Então, ele está aqui com as ordens e, por algum motivo, quer ver as cotações que ele já recebeu, ele pode vir aqui, nesse botão, que ele vai processar, vai abrir o 22,086 para mim. Então, eu vou pegar esse 56505, vou clicar nele, tá? Importante que, quando eu clico nesse atalho, nessa botão, no outro também vocês vão ver que é a mesma forma, ele abre uma nova tela que ele faz a compilação das ordens de compra, porque naquela tela anterior do 22, 112, como é por fornecedor, né, a ordem fornecedora, eu tenho vários registros. Então, aqui eu tenho pouco ainda, mas você imagina com 80 registros na tela do 22, 112, ia ficar difícil para a gente visualizar e escolher uma ordem de compra específica. Então, a gente criou essa segunda tela onde o comprador posso escolher mais facilmente qual ordem que eu quero abrir no 22,086, tá? Então, eu vou colocar essa, vou escolher ela, né, e vou clicar no processar. Então, aqui ele vai abrir o 22,086. Essa aqui até já estava designada, né, mas ele tem esse campo indicativo, lista e a cotação, que eu consigo saber que as cotações vieram do e-cotação. Então, ambas aqui são cotações que vieram lá do portal, tá? Vou sair, voltando para o 22,00, chama e a cotação. Esse botão aqui é um atalho para o SUP 21,007, tá? Então, digamos assim, eu estou aqui, analisei, ah, vi que esse fornecedor não respondeu, eu quero fazer um reenvio dessa coleta, ou de repente enviar para um fornecedor que eu não tinha enviado antes ainda, né? Então, eu venho aqui nesse botão, e-cotação, tá? Da mesma forma, ele virava uma nova tela, né, só com as OCs, tá? Que tem na tela anterior para uma melhor visualização. Aí eu escolho qual que eu quero aqui, vou botar essa aqui, e clico em processar. Aí aqui ele abre a tela do SUP 21,007, que eu já tinha mostrado para vocês, né, com a OCs já preenchida, mas é a mesma tela onde eu só coloco aqui a data limite e posso mandar essa ordem de novo para algum fornecedor ou reenviar para algum fornecedor que já tenha enviado, tá? É para facilitar o acesso, para ele não precisar sair do 22,112, daí abrir o 21,007 em outro lugar, tá? Então, eu vou sair. Por último, esse botão de atualização aqui, o que ele faz? É uma pesquisa facilitada, né? Porque a gente tem a pesquisa, que eu nem comentei, porque já é a pesquisa padrão do Logix, né? Onde, ah, se eu quiser procurar por uma ordem específica, eu acesso ela, ou para determinados fornecedores, né? Então, é aquela pesquisa padrão, já conhecida. E o atualizar, ele vai abrir todas as ordens do comprador que está logado. Então, eu estou logada com o comprador Tati, ele vai me abrir todas as ordens desse comprador e somente aquelas que estão com situação 1, 2 e 3. Ou seja, aquelas que ainda estão participando do processo de coleta de preços, né? Então, eu vou clicar aqui em atualizar, tá? Vocês veem que aquela que tinha número 4, ela sumiu da minha tela, tá? Então, ele só vai mostrar mesmo as ordens do meu comprador que estão com a situação 1, 2 ou 3, tá? Então, do 22,112, era isso que a gente tem, tá? Para ele conseguir acompanhar as solicitações que foram enviadas para o E-Cotação, tá? Aí, além disso, a gente fez pequenas alterações no 22,002, tá? Para ele ter um acompanhamento melhor também do que é enviado para o E-Cotação. Então, nessa tela aqui do 22,002, a gente criou uma coluna nova, tá? Que ele faz, que se chama E-Cotação. Essa coluna é o resumo dessas situações que foram mostradas no 22,112. É que a diferença aqui, ele mostra uma ordem, né? É uma ocorrência de cada ordem. Então, a gente fez um resumo, que eu botei também num print aqui para explicar melhor, que ele tem essas três legendas aqui, né? 1, 2 e 3. Então, a 1 quer dizer que não foi enviada para o E-Cotação, essa ordem. A 2 é enviada, mas em cotação, ou seja, eu enviei, sei lá, para quatro fornecedores. Desses, todos eles já responderam. Independente de ter declinado ou não, mas todos já me retornaram. Então, ele vai ficar com status 2, tá? E o número 3 é enviar de conveniência de cotação. Ou seja, eu enviei para quatro fornecedores, algum desses daí ainda não me retornou. Então, quer dizer que tem alguma pendência de retorno ainda, tá? Então, ele vai... ...com esse status 2, 3, tá? Então, voltando aqui para a tela, eu botei algumas para você visualizar, né? Ele foi o SUP 21-007, né? Para facilitar também, ele quer enviar, fazer uma solicitação de coleta para alguma ordem, ele escolhe ela em tela, né? Vem aqui no botão E-Cotação, ele faz algumas validações, do tipo assim, se ela for designada, ele não vai permitir abrir o 21-007, se é do mesmo comprador, então tem essas validações, tá? Aí ele abre o 21-007, da mesma forma que eu já mostrei, a gente informa aqui o que a gente quer, pode ser fornecedores, é data limite para retorno, confirmar e processar, tá? É isso. No 22086, que é outro programa de designação, também nós criamos esse mesmo atalho por E-Cotação, tá? Até vou clicar aqui, ó, para vocês verem que eu não estava mentindo, essa ordem já está designada, então ele não vai abrir o SUP 21-007, tá? E aqui ele tem essa coluna a mais, que já mostrei ali também, que é a lista do E-Cotação. Eu acabei não comentando, né, mas quando a gente processa a cotação no SUP 21-007, para as ordens que eu fiz o processamento, ele cria essa lista de referência, cria esse código dessa lista que é uma referência para as cotações. Então, aqui ele mostra essa lista e eu consigo saber, né, quais cotações vieram do portal. No caso, são essas duas, do fornecedor 1 e do Rodrigo Nath, tá? Então, da parte do Logix, gente, é isso que a gente tem no momento, né? E eu vou agora, passo para a Ana dar continuidade e mostrar o portal. Boa tarde. Acho que foi. Foi, né? Foi. Boa tarde. Eu vou apresentar, então, a parte da visão do fornecedor no portal Noe Cotação, que a gente vai ter no portal a listagem das solicitações de compras para realizar as cotações de preço de forma online. Como a Roberta falou no início, né, é um canal de comunicação único entre o fornecedor e o comprador. Todas as cotações serão integradas diretamente no RP Logix e o fornecedor vai ter uma visão mais clara e objetiva de quais são as informações necessárias para ele poder realizar a cotação e ou declinar de uma cotação. Então, aproveitando que a Tati mostrou para a gente o e-mail. Então, recebendo esse e-mail com os dados aqui, o fornecedor vai ter esses dados de acesso. Então, ele vai utilizar o código, o token de acesso ambiente e acessar esse botão aí, cotação, que a Tati tinha mencionado para a gente. Aqui eu vou colocar o meu código, eu sendo o fornecedor que estou acessando o portal, o token. Aqui eu consigo visualizar esse token. E aqui eu vou colocar o alias, que a gente também já tinha comentado. Essa é a tela principal de todas as solicitações de compras. A gente tem um menu lateral, a home, que voltaria para essa opção mesmo de solicitação de compras. E a gente tem esse texto, esse botão de ajuda. Esse botão de ajuda, ele redireciona para a página ali do TDM, que até o Rodrigo também tinha mencionado, que tem a parte lá das parametrizações, e aqui ele redireciona, vai diretamente para a visão do fornecedor. Então, se o fornecedor tiver alguma dúvida com relação a algum campo do portal, o que ele tem que informar, ele tem todo o manual detalhado da própria tela de login, dessa tela de solicitações de compras, com todas as informações aqui, caso ele tenha alguma dificuldade, alguma dúvida no preenchimento ali da cotação. Então, o que a gente tem aqui, nesse carregar mais resultados, ele vai apresentar toda a listagem de todas as ordens de compra, conforme for tendo mais ordens, é só encarregar mais resultados, e ele traz mais essas informações. Então, aqui nós temos várias colunas, eu vou apresentar algumas, vou apresentar as colunas e indicar para vocês o que cada uma seria. Tem essa de lista, que é a lista que a Tati acabou de informar, que o SUP 21007, ele, na hora de processar e enviar os dados para as ordens de compra do portal, ele cria essa lista. Essa lista é um número atribuído a um conjunto de ordens de compra, e é diretamente do Logix. Também temos as colunas ali da ordem de compra, que também é um número específico direto do Logix. O código do item e a descrição... Boana. Oi? Se me permite, a lista ali é legal, porque tu consegue cotar um grupo de ordens de compra, né? Isso é um negócio que era bem pedido, enquanto a gente fez lá o Leanception, para facilitar realmente, ah, não cotar uma por uma, mas eu quero fazer uma lista gigante e mandar para o fornecedor de uma vez só e controlar essas cotações juntas, né? Então, eu tenho um agrupador, isso facilitou bastante no dia a dia, né? Isso. Desculpa, Ana. Imagina. Então, ali das colunas que a gente tem da descrição do item, que são as descrições também lá do Logix, quantidade, unidade de medida, a gente tem essa data limite. O que seria essa coluna de data limite? É a data que é para o envio da cotação pelo fornecedor, é uma data que foi definida pelo comprador no envio da solicitação da coleta, né? E a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Aí a gente também tem as colunas aqui de situação, que eu vou explicar também mais para frente, a opção de declinar da cotação. E a gente tem esse gerenciador de colunas aqui, essa engrenagem, que caso queira, o fornecedor pode ver quais as colunas que tem aqui que eu não quero que é presente. Ah, eu não preciso da ordem de compra e nem do código do item. Eu só preciso que é presente para mim aqui as listas, a descrição do item, quantidade. Se ele quiser, ele dá um restaurar padrão e volta a todas as telas. Então, é uma forma do fornecedor poder manipular da forma que ele deseja visualizar. Essa situação aqui, a gente tem, hoje ela mostra aqui pendente, que é uma situação que está indicando para mim, como fornecedor, que todas essas ordens de compra aqui estão pendentes de cotação para mim. Tem a opção também de declinar. Caso eu venha aqui declinar de alguma ordem de compra, por exemplo, vou pegar essa daqui, vou declinar dessa ordem de compra e aqui eu vou informar o motivo, que é um motivo também que a Tatiana tinha mostrado lá no SUP 22.022.112. Então, eu não tenho este item no momento. E dou um enviar. Ele vai exibir uma mensagem. Tem certeza que deseja recusar a cotação dessa ordem de compra? Confirma. Nesse momento, já está fazendo a integração da ordem de compra com o Logix. Apresenta essa mensagem aqui de motivo do declínio da cotação, que foi atualizado. e a situação aqui já é atualizada para a declinada. Então, é uma das formas de apresentar para o fornecedor o que ele, por exemplo, uma delas que ele já declinou e não vai responder mais. Na questão ali das listas, que a Roberta até estava falando, a gente pode fazer, agrupar as listas com várias ordens de compra. Eu também posso, caso eu tenha uma lista que não estou achando aqui, eu tenho três, quatro ordens, e eu quero apresentar na tela para mim somente a lista 219, por exemplo. Fazer uma pesquisa, né? Então, eu posso vir aqui e colocar o número da lista ou a ordem de compra. Vai ter esse filtro que vai apresentar para mim todas as ordens de compra que estão agrupadas nessa lista. Então, se eu retirar esse filtro, clicando aqui no botãozinho no X, ele volta para a tela principal com todas as listagens, todas as ordens de compras que estão ainda pendentes comigo para responder. Então, deixando a tela principal, vou realizar a cotação das ordens de compra. Então, vou selecionar aqui algumas ordens. Você entra no botão cotar. A cotação será feita ordem a ordem, porém, tem algumas funcionalidades que podem ser replicadas para as demais ordens de compra, daquela lista, daquele grupo de ordens que eu estou querendo cotar no momento. Então, nessa tela, o fornecedor realiza o orçamento para a ordem de compra. E como eu selecionei várias ordens naquela primeira tela, eu vou ter as opções aqui de voltar, de próxima, para fazer a paginação das ordens de compra. Próxima, anterior, voltar. E para... Ah, eu preciso saber qual daquelas quatro ordens que eu selecionei, em qual delas que eu estou. A gente tem essa opção de ordem de compra. No caso aqui, eu estou na primeira ordem, ordem de compra 1 de 4. Ela exibe essas ordens de compra que foram selecionadas lá na tela principal. Aí sim, na paginação, você consegue verificar em qual ordem que você está realizando a cotação. Então, nessa tela, a gente tem separado aqui as informações, tanto da ordem da cotação, descontos acréscimos. Na parte de informações da ordem de compra, a gente tem ali o código do item, a descrição do item que já vem aqui junto, a quantidade, a unidade de medida, enviar a proposta até o dia, que é a data limite para o envio da cotação pelo fornecedor. Ela é definida pelo comprador lá no envio da solicitação de coleta. A gente também tem entrega prevista para e essa é uma data de entrega prevista da ordem de compra no Logix. A gente também tem a opção de textos das ordens de compra. Aqui, esses textos são textos cadastrados também lá no planejamento de materiais, quando é feita a criação da ordem de compra, é informado os textos lá e caso a ordem de compra não tenha nenhum texto de observação para o fornecedor, não vai apresentar nenhuma informação aqui. Por exemplo, vou colocar na última ordem de compra ali, a 56316, usando a paginação, ela não tem textos. então não vai ser apresentada aquelas informações de textos da ordem de compra. Voltando aqui para a minha primeira ordem, eu vou ter ali o texto da ordem, aqui já vem mostrado uma pré-visualização do texto e se eu vier aqui no botão ler mais, eu consigo ter todas as observações que foram informadas na ordem de compra no Logix. O texto, a aplicação e a observação. aqui eu tenho informações da própria cotação em si, eu tenho os campos da moeda, condição de pagamento, modo de embarque, prazo de entrega, preço unitário, percentual de IPI, total do frete, validade da proposta. Por exemplo, na moeda, condição de pagamento, a gente tem lupas. Nessa lupa, o fornecedor vai poder verificar qual que é a moeda que ele vai colocar nessa cotação, que ele precisa informar nessa cotação. Essa listagem de moedas são listagens de moedas cadastradas no Logix. Então, ele pode vir selecionar aqui real, se ele não souber o código, pra condição de pagamento a mesma coisa. O comprador no Logix está acostumado com o código que ele vai colocar pra moeda, pra condição de pagamento, o fornecedor não sabe qual que é o código que ele utiliza. Então, ele vai conseguir ver pela listagem aqui qual vai ser a condição de pagamento ou pela própria descrição. O modo de embarque, a gente tem as três opções, o frete a pagar, frete pago e sem frete. Aí, a gente tem também o prazo de entrega, a quantidade de dias que eu vou ter pra entrega desse material, vamos colocar aqui cinco dias, o preço unitário, que eu posso informar aqui um preço, alíquota de PI, e tem aqui também o total do frete. Esse frete aqui, alguns campos, a gente até tem essa... Você passa com o mouse por cima do campo e ele te coloca até uma observação ali, a gente colocou, né? Pra falar como que é o valor do frete que ele é rateado. Esse frete, ele é calculado da mesma forma que lá no Logix, tá? O valor informado é rateado pela quantidade do item que foi informado na ordem de compra. Então, aqui de exemplo, eu vou colocar 250 reais. Pode ver que o total... Ana, só uma licencinha. Desculpa. Tem gente entrando na sala, daí a gente só queria comentar que a Ana tá mostrando o portal E-Cotação pro pessoal que tá entrando agora. Ela tá fazendo o papel ali do fornecedor lançando as cotações no portal, tá, gente? Lá no E-Cotação. Legal, obrigada. Só pra contextualizar o pessoal que tá entrando. Legal, obrigada por ter avisado que tá chegando, gente, então. Então, gente, assim, ainda tá no início aqui da parte do portal que o fornecedor vai fazer, realizar a cotação mesmo, tá? Então, todas as informações que a gente tem da ordem de compra, as condições de pagamento, a opção de preço, IPI, frete. Aqui eu também posso informar qual que é a validade dessa minha proposta, né? A data limite pra envio desse orçamento que eu tô fazendo e trata-se do mesmo campo data limite que tem lá na tela inicial das solicitações. Então, clicando aqui nesse ícone eu abro ali a parte do calendário e escolho qual que seria a minha data dessa minha proposta, né? Pra poder enviar na coleta. Caso tenha um desconto, um acréscimo pra ser feito nessa cotação, a gente tem essa opção aqui que você pode escolher ou um acréscimo ou um desconto e se ele vai ser de valor ou de percentual, tá? Aqui também a gente tem um texto aqui de ajuda, né? Falando do valor do desconto ou acréscimo que ele é considerado no preço informado. Tem ali o exemplo também. Então, vamos colocar que eu vou ter um acréscimo de valor de 200 reais. O total, novamente, é feita a atualização dele aqui. Uma coisa que a gente fez que vai facilitar pro fornecedor pra... Caso ele tenha feito a escolha, né? de cotar uma determinada lista, né? Um agrupamento de ordens de compra. E ele não quer informar pra cada uma delas as mesmas condições comerciais, né? Porque eu tô criando uma cotação de várias ordens, a mesma lista e todas elas vão ter as mesmas condições comerciais. Vai ter a mesma moeda, a mesma condição de pagamento, enfim. O que nós fizemos? Na primeira ordem, que é essa que a gente tá em tela, depois que eu preencher todas essas informações comerciais, aí no caso, moeda, condição de pagamento, o modo de embarque e a validade da proposta, elas serão sugeridas para as demais ordens. Mas isso a gente tem que tá na ordem 1 aqui na tela, tá? A primeira ordem. Quando eu efetuar a paginação e for pra próxima ordem de compra, já vai vir essas condições comerciais por default, já vai vindo a mesma, com as mesmas informações, o real, condição de pagamento que eu coloquei e a validade da proposta aqui. Já vão ficar todas elas preenchidas. Só que é possível mudar. Se eu mudar, se eu pegar terceira ordem, né? Ordem 3 de 4, todas elas. Eu vou voltar aqui na segunda. Ah, essa daqui não é moeda real. Eu vou colocar uma outra moeda. Vou colocar aqui que é um dólar, por exemplo. Vou colocar aqui o preço. Veja que essas outras informações de preço, IPI, elas não foram replicadas para as demais ordens, somente as condições comerciais que foram replicadas, se eu vier paginar, por exemplo, vou voltar para a primeira ordem de compra. A moeda não vai ser alterada. Ela vai continuar apresentando para mim a moeda real. Vou novamente para a segunda ordem, que foi essa que eu alterei para dólar. Vou paginar para a terceira ordem, que ela vai continuar como real. Então, somente aquela segunda ordem teve a alteração da condição de uma das condições comerciais. As demais ordens ficarão da mesma forma. Então, aqui eu já coloquei o preço, não vai ter frete nessa daqui, não vou fazer descontos, vou paginar novamente, vou colocar aqui um preço de 300 reais, IPI zero, não vai ter frete. Aí, uma outra coisa que a gente pode mostrar. O fornecedor quer saber de qual dessas ordens de compra que tem aqui, quais delas eu já efetuei a cotação? Porque eu não sei, das quatro ordens que eu selecionei aqui, alguma delas eu deixei de preencher algum campo. Se for observar, essa ordem de compra 56239 tem um cheque verdinho ali do lado, esse cheque indica que todos os campos aqui da tela foram preenchidos. Quando um campo desses fica em branco, por exemplo, ali o prazo de entrega, a quantidade de dias de entrega está em branco, não fica esse chequezinho do lado, que é o caso dessa ordem 56242. Então, você consegue ver se todas as ordens, todos os valores, foram preenchidos para a cotação e você consegue ver. Olha, eu coloquei o prazo de entrega que ficou faltando, então, a 56242 já tem esse cheque ali informando que foi preenchida toda a cotação. Depois que realiza todo o preenchimento de todas as cotações das ordens que estão aqui, eu posso clicar no botão enviar. Esse botão enviar cotações vai ser apresentado somente quando eu estiver na última ordem. Aí, no caso, nessa daqui é a quarta ordem. Então, eu vou colocar o enviar cotações. O portal vai apresentar uma mensagem para mim dizendo, condições comerciais ou preço das ordens de compra não preenchidos. Confirmar o envio. Porque essa última ordem, dá para ver aqui no fundo, é que o preço unitário eu não digitei. Se ele não quiser, não, esqueci de colocar o preço naquela última ordem. Cancela, vem aqui em forma o preço novamente, enviar cotações. Ah, alguma condição comercial ficou em branco e eu quero enviar assim mesmo. Ele sempre vai te dar um alerta, fica do fornecedor querer ir lá voltar e corrigir ou deixar dessa forma. Ao confirmar, ele vai fazer a integração, o portal vai fazer a integração com o Logix e como que o fornecedor vai saber que essas informações que ele digitou ali estão sendo realmente processadas e estão indo para o Logix. É exibida essa barrinha verde aqui, cotação enviada com sucesso para cada uma das ordens de compra. Então, ele tem a certeza de que esses dados foram enviados, esses dados foram integrados lá com o Logix. E aqui, nessa solicitação, na listagem, na tela principal, que ele volta para a tela principal, as ordens de compra que eu cotei já não estão mais apresentadas aqui nessa tela. Mesmo que eu venha em carregar mais resultados, essas ordens já não estão mais pendentes para cotar. Então, o fornecedor já enviou as cotações. A gente vai dar um exemplo aqui para vocês de uma das ordens de compra que eu fiz a cotação aqui e a Tatiana vai mostrar no Logix onde foi parar essa cotação, essas informações, o preço e as condições de pagamento. Eu vou passar aqui para ela. pessoal, aqui, voltando para o Logix, eu já consultei rapidinho mesmo, só para fazer o link que eu já tinha explicado antes, eu consultei a OC56239, que era a primeira na lista de cotação da Ana. Então, ela já está aqui no Logix, a cotação dela para o fornecedor 0441, preço base, mil, preço líquido, 1.202,50, porque tem desconto e acréscimo, o preço total, as condições de pagamento, aí o prazo de entrega, cinco, condições de pagamento, quatro, tudo conforme ela escolheu lá no portal. e aqui a lista referenciando, para verificar os descontos, botão direito do 22,086, já conhece, e aí eu tenho aqui os descontos e acréscimo, no caso foi acréscimo, o frete, como ela disse, que aqui aparece, ele acaba sendo um acréscimo, do tipo frete, e o outro acréscimo, que ela também imputou no preço lá quando ela fez a cotação. Então para dizer que ele veio mesmo para o Logix, você não precisa mais digitar. E daí só fazendo link com o 22,112, aqui eu tenho a 56239 de novo, que ela mandou, então aqui o status dela está como 2, porque o fornecedor, no caso, 0441 já respondeu, e a outra, que ela declinou no fornecedor 0441, também, a segunda linha aqui está com status 3, ela coloca lá o motivo de declínio, não tem esse item no momento, então o comprador consegue visualizar tudo que o fornecedor fez lá no portal, ele consegue acompanhar bem aqui pelos programas, tá? Então, gente, da parte do e-cotação, era isso que a gente tinha para apresentar, tá? Daí, só antes de fazer esse encerramento, eu só queria mostrar para vocês uma outra novidades que a gente tem que desse ano também, cheio de novidades, são da linha Logix, né? O nosso que tem o acesso via QR Code, tá? Acho que o link vai ficar meio difícil, né? Se vocês quiserem acessar ali, essa é uma parte que nós criamos, com o intuito, a gente colocar tudo que tem de novidade, tudo que a gente está fazendo no modo de compra do Logix, então, o que está por vir, vídeos, links para documentação técnica, manutenções importantes, melhorias que estão para serem expedidas, tá? Então, essa é a ideia de a gente colocar nessa página, tá? Vou sair aqui, eu estou com ela aberta, tá? Então, essa é a carinha dela. Daí, como é que funciona? A gente, periodicamente, né? A gente faz uma atualização nessa página, e daí manda um envio para uma lista que nós temos de nossos clientes, né? Que utilizam o Logix, tá? Então, nós estamos aqui, essa aqui foi a quarta edição, onde a gente mostrou umas melhorias que estão sendo expedidas na 12.131, né? Que permite alterações de textos, tá? Também foi o e-mail que a gente fez a propaganda do webinar, né? Para o pessoal se inscrever, né? E daí, como eu falei, além desse e-mail enviado, tem aqui vídeos que a gente faz interessantes de how to, links para outra página, as informações sobre os programas, tá? Então, é bem interessante. E qual é a ideia? Se alguém que está aqui, de repente, não está recebendo ainda, manda o e-mail para nós e quer começar a receber, claro, manda o e-mail para nós. A gente tem uma lista de envio, mas quem quiser, manda para nós e a gente vai acrescentando e enviando periodicamente. E se tiver também alguma sugestão, ah, eu gostaria que vocês botassem isso nessa página, manda para nós, porque a ideia é justamente ter essa comunicação mais próxima para vocês saberem o que está saindo na parte de compras do Logix, né? Ali no bate-papo eu coloquei o e-mail nosso. Ali no bate-papo tem o e-mail caso alguém mande para a gente, tá? É importante. Então, da minha parte é isso. Vou passar a bola para a Roberta se quiser fazer o encerramento. Obrigada, pessoal. Legal. Então, a gente agradece, pessoal. Esperamos que tenham gostado do nosso portal, do nosso filhinho, né, pessoal? Nossa cotação. Algumas pessoas perguntaram ali com relação ao valor do portal, por ele ser SaaS. Até comentei ali para o Valmir, algumas pessoas no chat. Vocês podem procurar o ESN que ele vai dar maiores detalhes de valores. Mas assim, é um custo bem atrativo, bem baixo mesmo. Desafio vocês a procurarem realmente o canal porque vale muito a pena, tá? O cliente piloto lá virou e tinha outro portal. Tem muitos dos nossos clientes que tem nas entrevistas, a gente também percebeu que tem outros portais terceirizados, não são nativos do produto. Esse não é, não chega nem, a gente não diz nem que é uma integração, ele é nativo do produto padrão, né, porque comunica com a API padrão do produto, então nada melhor do que algo padrão. E assim, os compradores, os compradores se liberam daquele trabalho manual e conseguem fazer outras atividades, então o custo-benefício é muito grande e o valor é bem atrativo mesmo, então desafiamos vocês a procurarem os canais porque vale muito a pena. E é isso, pessoal, o chat ainda está ali se tiverem mais alguma pergunta, as que a gente não respondeu ainda, vamos responder, a gente manda depois por e-mail para vocês, tá? Agradecemos aí a participação de todos, obrigada e até a próxima. Valeu, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Som desativado. O organizado Tchau,